Música Do infinito, do astral, para a terra sempre vem Para nós este brilho do amor Recebemos, meus irmãos, a salvação de Jesus Cristo salvador Recebemos, meus irmãos, a salvação de Jesus Cristo salvador Do infinito, do astral, para a terra sempre vem Para nós este brilho do amor Recebemos, meus irmãos, a salvação de Jesus Cristo salvador Recebemos, meus irmãos, a salvação de Jesus Cristo salvador Do infinito, do astral, para a terra sempre vem Este amor distribuído neste cláus Agradecemos, meus irmãos, o nosso pai e nossa mãe em toda parte Agradecemos, meus irmãos, o nosso pai e nossa mãe em toda parte Do infinito, do astral, para a terra sempre vem Este amor distribuído neste cláus Agradecemos, meus irmãos, o nosso pai e nossa mãe em toda parte Agradecemos, meus irmãos, o nosso pai e nossa mãe em toda parte Do infinito, do astral, para a terra sempre vem Para nós, o divino encantado Para todos reconhecer que por ele somos todos dominados Para todos reconhecer que por ele somos todos dominados Do infinito, do infinito, do astral, do infinito, do astral Para a terra sempre vem Para nós, o divino encantado Para todos reconhecer que por ele somos todos dominados Para todos reconhecer que por ele somos todos dominados Para todos reconhecer que por ele somos todos dominados Amém.